Saudações a todos vocês, meus queridos amigos, pastor Caleb e Rachel, e a Igreja New Life. Às vezes a gente se perde nas palavras, nas palavras de amor, de carinho, dedicação entre vocês dois, e o amor pela Índia. Muitos anos já se passaram, mas vocês continuam sendo amigáveis comigo, e que o amor de vocês continua, e a sua generosidade continua ano após ano. E sempre vai estar sempre crescendo e nunca diminuindo. Muito obrigado, pastor Caleb, pela sua generosidade, pelo seu amor, pela sua família. Muito obrigada pelo tempo, pelas visitas, e obrigada a Igreja por mandar seu pastor a estar com a gente. Tenho algumas coisas a compartilhar com vocês, essa Igreja e nesse ministério. Quando a gente começou o ano de 2020, muitas coisas foram previstas, prevista que ia ser um ano de prosperidade, um ano de crescimento. E quando a gente começou o ano, a gente começou o que a gente chama de epidemia global. O coronavírus, o Covid-19, ele trancou todos nós, todo o controle das nações. Esse vírus nos amarrou em um lugar que a gente não pode se mover e fazer nada. Por gerações, a gente nunca viveu algo assim. Nações após nações, pessoas depois pessoas, estados. Esse vírus atacou todos. Milhões de pessoas morreram. Muitas pessoas continuam sendo afetadas por esse vírus. A Índia é uma das nações mais pobres. A gente está aqui trancado por dois meses. E a gente não sabe como a gente vai sair disso. A gente não saiu disso ainda. E tem muitos desafios que a gente tem. A gente está preocupado com muitas coisas. Na Índia, a gente já tem o problema de pobreza. E esse vírus trouxe mais desemprego. Pessoas estão morrendo nas ruas de fome, de sede. Pessoas caminham por milhares de milhas para chegar nos seus lugares. Algumas pessoas nunca conseguiram chegar. Mulheres graves estão caminhando por dias. E tem muita coisa acontecendo. E no meio de tudo isso, tem uma boa notícia. A palavra de Deus continua a trabalhar. E é isso que eu quero dizer para vocês. Pastores estão trabalhando. As pessoas estão sendo salvas. E eu vejo o avivamento acontecendo. Pessoas estão buscando por Deus. As pessoas estão vendo que... A gente está promovendo a vida de Jesus para essas pessoas. A gente está mostrando para eles que o único caminho, a verdade e a vida, é Jesus de Nazaré. E as pessoas estão respondendo por Jesus de todas as formas. E eu acredito que a gente vai ter um avivamento muito grande nos próximos anos, meses e anos. E eu quero agradecer a todos vocês por estar com a gente. Na América, até as nações como na América, as pessoas querem Jesus. Poucas pessoas como você na igreja estão respeitando. Vocês estão suportando a gente, dando o suporte. Mas não é muita pessoa... Mas esse suporte está sendo pouco. Muitas pessoas não estão podendo continuar mantendo com... Não tem fundos financeiros. Então, esse é o desafio que a gente está vivendo agora. Mas a mão de Deus está sobre a gente e Ele vai nos guiar. E Ele vai ser uma grande bênção para nós. Suas orações, Suas generosidades, Suas ofertas... É em paralelo a nada que a gente tem vivido. E a gente quer agradecer a Deus por tudo que a gente tem vivido. E que Deus abençoe vocês de forma maravilhosa. Amém. Amigos, é um grande privilégio te conhecer. E obrigado por confiar em mim, por acreditar em todas as coisas que eu faço na nação da Índia. E agora que você está com a gente, mais que nunca, faça o que é melhor de você. Não importa o que é grande ou pequeno, eu quero que você faça o seu melhor pelo trabalho da Índia. Para o Ministério da Índia, para ajudar a pobreza dessa nação, para alcançar as pessoas que estão perdidas. O que a gente estava conseguindo antes, consiga agora com a sua ajuda e com as suas orações. E a gente vai ver o reino do céu estabelecido nas nações da Índia. Eu prometo a você que Deus está conosco e Ele sabe que você está com a gente também. E eu te agradeço muito que as bênçãos de Deus sejam sobre você. Nós estamos orando por você. Bom, esse foi um pequeno report, um relatório do que está acontecendo na Índia. Nossa gratidão por você, pelas suas orações, pelas suas ofertas e pela palavra de Deus na Índia. A palavra que eu quero dividir com vocês hoje, que Deus colocou no meu coração, é que Deus toque no seu coração de uma forma especial. Amém? Vamos ler o livro de 1 Coríntias 15, versículo 19. Se nessa vida a gente tem esperança em Cristo, nós somos... É uma palavra muito forte de Paulo, é uma palavra muito... Bom, esse foi um relatório do que está acontecendo nas nações da Índia. E eu estou... A nossa gratidão por vocês, pelas suas orações, pelo seu sacrifício de oferta, pela palavra de Deus na Índia. Então, hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra de Deus que colocou no meu coração. E espero que Deus toque seu coração de uma forma especial. Amém? Vamos ler 1 Coríntios 15, versículo 19. É a palavra de Paulo que diz... Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. É uma palavra muito forte e poderosa que vem de Paulo. Vou ler novamente, se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Amém? Vamos, vamos. Deus está falando para todo mundo aqui. Ele está dizendo que... Ele está falando a palavra que... Se a gente está colocando nossa esperança somente em Cristo para esta vida... Às vezes, nossas orações são como uma lista de compras. A gente está pedindo a Deus para nos dar as coisas, para nos abençoar neste mundo. E a maioria das coisas que a gente pede envolve que a gente está esperando nossa atitude nesse mundo. Então, abençoe a minha família, meu dinheiro, essas coisas. Prosperidade, um carro novo, uma casa nova. Não tem nada de errado com isso. Mas, somente para essa vida. Essas coisas são boas para essa vida. Não tem nenhum problema. Mas, se o Paulo está dizendo, o seu foco... Sua esperança em Cristo é somente as coisas que você está fazendo com Cristo. O que você está salvando... Como sua... Você é um colecionador... Desculpa. Paulo está falando que a nossa esperança em Cristo tem que ser muito maior do que o que essa vida nos oferece. Ele está falando que sua vida... Se sua esperança é somente nessa vida... Você é a pessoa mais miserável. Você é a pessoa mais infeliz desse mundo. Eu espero que você... Lê... O que o Paulo escreveu nessa carta. A vida dele. Como que a vida dele conecta com as palavras dele nesse momento. Paulo, quem é ele? Ele era um filho de um homem muito rico. Da cidade de Tarsus. A história diz que o pai dele era dono de todos os negócios de envios. Não tinha falta de dinheiro. Eles eram ricos. E a educação dele... A Bíblia fala que ele... Que ele sentou debaixo dos pés de Gamalim. Que ele era um dos homens mais inteligentes. Professor mais... Um dos melhores professores da época. Da universidade daquela época. Você não poderia ser um aluno desse homem antes dele te testar e te falar que você era bom o suficiente para ser aluno dele. E Paulo era um aluno desse homem. Talvez ele tinha dois diplomas, dois mestrados. Uma das melhores educações que ele poderia ter naquela época. E esse era Paulo. E olha as outras coisas que você sabe sobre Paulo. Em Filipenses 3, ele fala... É como se diz. Ele fala... O... 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 O histórico dele religioso. Não vou ler todos os capítulos, mas... No versículo 5. Que ele foi circunciso no oitavo dia, né? Na tribo de Israel. Ele, no versículo 4. Se todo mundo... Ele está lendo Paulo, versículo 4, versículo 7. Quando as coisas... O que ele está querendo dizer é que a minha esperança em Cristo não é para esse mundo somente. O que eu ganhei nessa minha vida, eu ganhei e perdi para Cristo. Isso é o que Paulo está dizendo. Paulo diz... Eu tenho tudo... Eu tenho tudo para confiar nessa vida. Eu tenho tudo para me segurar nessa vida. Para não abrir mão. Porque eu tenho tudo que esse mundo pode me dar. Mas, quando eu encontrei a Cristo nos portões de Damasco, quando Ele mudou a minha vida, eu percebi que a minha prioridade estava errada. Que essa minha vida não significa nada para mim. Eu vi... Eu vi alguma coisa bem melhor e bem maior do que eu já tinha visto nesse mundo. E isso é... Esse é o desafio que Ele está fazendo para todo mundo. Não coloque sua esperança em Cristo somente para esse mundo. Porque você é o homem mais infeliz se você tem a sua esperança somente para esse mundo. Eu quero que você veja outro homem. O nome dele é Moisés. Quem é Moisés? A gente sabe sobre ele. Ele foi no Palácio do Faraó. Depois ele cresceu no Palácio Royal de um dos melhores reis daquela época. Moisés, ele foi treinado com tudo o que ele tinha que saber. Toda a educação que um rei poderia ter. Toda a realeza e o conforto daquela época. Ele tinha tudo o que ele poderia se tornar. Tinha tudo para se tornar o rei do Egito um dia. Tudo acontecia para ele. Esse era Moisés. E a vida dele. Eu quero que você leia Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. No versículo 23. Que ele era um homem de fé. E quando ele quer dizer de Moisés e da fé dele. Nele está lendo o versículo 24. Versículo 24. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha do faraó. Ele não queria ser conhecido como o filho da filha do faraó. No versículo 25. Ele preferiu sofrer como o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele está mostrando para ele o que é a vida, para a gente, como era a vida dele. Ele tinha tudo aqui na vida dele e ele escolheu. Ele fez uma decisão. Essa é a minha mensagem para você. Como você faz uma decisão na sua vida? Qual a sua esperança em Cristo? Que importa para nós. Amém? E no versículo 26. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias. Do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Amém? Essa é a vida de Moisés. Ele fez uma decisão na vida dele. Ele decidiu que essa vida, essa realeza, essa vida de luxo dele, que alguém poderia ter, que alguém poderia ter, não era bom para ele. Ele não queria ser movido pelo estilo de vida que ele tinha. Porque Paulo está dizendo bem claramente que você não tem que ter sua esperança em Cristo somente para essa vida. Não tem nada de errado com essa vida. É isso que eu quero que você tenha em mente. Não tem nada de errado com essa vida. Aqui tinha um homem que poderia ser um rei, que tinha todo o luxo daquela época, mas ele fez uma decisão. E a decisão dele era, ele recusou a ser chamado filho da filha do faraó. Então, ele fala, ele prefere sofrer, pagar o preço, do que desfrutar dos prazeres do pecado. Você não pode comparar, deixar alguém para trás e se apegar a alguma coisa. Isso é muito importante. Se você não tem nada aí na sua frente, não tem nada para você deixar para trás. Se você tem alguma coisa, você tem que deixar os outros. Ele escolheu sofrer com o povo de Deus do que aproveitar dos prazeres do pecado. No Moisés, no Velho Testamento, ele poderia ver Cristo na frente a ele. Foi um ato de fé no Velho Testamento. E ele estava esperando os prazeres, a recompensa. E esse homem fez uma escolha entre essa vida e uma vida com Deus. Ele escolheu seguir a Cristo, a quem ele chamou. Tinha um chamado de Deus na vida dele, mas ele tinha que esperar. Ele tinha que pesar, uma era uma vida de luxo, a outra era sofrer com o povo de Deus. Você tem que fazer uma decisão. Então, ele escolheu que essa vida não vai ser para sempre. Essa vida é temporária. E é isso que a gente está aprendendo mais e mais na nossa vida. O que a gente tem agora não importa. Porque essa vida é temporária. Amém? Então, ele escolheu sofrer. Ele escolheu sofrer. Por causa da revelação de Deus na vida dele. Por causa do chamado de Deus na vida dele. Aleluia. Eu acredito que todos de vocês que estão me escutando hoje, que têm um chamado para a sua vida. Têm um motivo para você estar vivendo nesse mundo. A gente não é como essas pessoas que não conhecem a Cristo. Nós não somos pessoas que vivem uma vida egoísta, temporária. A gente não é como eles. Mas o nosso chamado é diferente do que o deles. Amém? E é por isso que a gente faz uma escolha. Paulo não está falando com pessoas que não creem em Cristo. Ele está falando para você. Isso é o que eu quero te compartilhar com você. Eu quero que você faça uma escolha. E se você... Se a sua fé em Cristo é somente para essa vida, Então, você é a pessoa mais infeliz de todos os homens. Eu penso nisso todo o tempo. Eu leio essa palavra, esse versículo muitas vezes. E eu me pergunto. Eu sou um deles? E a minha vida está em Cristo? A minha esperança está aqui somente para essa vida? O que eu estou fazendo é para o propósito dessa vida somente? Então, eu penso em mim e na minha vida. E eu não quero ser um homem infeliz. Eu quero que... Eu acredito que vocês que todos que estão me ouvindo, você também não quer ser como um deles. Você não quer ser um dos homens mais infelizes desse mundo. Deus está te chamando para você ser maior que isso. A promessa de Deus na sua vida é muito maior que isso. A gente não vai... Não quer... Ser colocado nessa posição de ser um homem infeliz. Nós colocamos nossa fé em Cristo somente... Não somente para essa vida. Você acredita que Deus está conosco? Em Lucas capítulo 12, versículo 20, Ele está falando de um homem que... Que era... Que tinha muita propriedade, que ele tinha uma plantação, mas que no final... Ele achou que a casa que ele tinha não era suficiente para aquela colheita. Então, ele construiu tudo maior. E Deus falou com a vida dele. Alegre-se comigo. Olha o que eu fiz. Vocês podem comer e desfrutar dessa vida. Então, Jesus teve uma palavra. Uma voz veio do céu e falou... Você é um tolo. Se sua vida for tirada hoje... Por que adianta você ter todas essas coisas guardadas? Esse é o desafio que Deus tem para a gente. Deus está chamando a gente de tolo. Se a gente põe a nossa esperança nele somente nessa vida. Se a gente... Se a gente tem esses bons negócios, se as nossas colheitas estão tudo aqui, se a gente põe a nossa esperança somente nisso, Deus vai nos chamar de tolos. E esse pequeno coronavírus está falando um grande sermão para a gente, para todos nós. Está nos dizendo... Ei, sua vida é temporária. Até onde você vai? Para onde você vai? E como você vai chegar lá? Esse é um desafio para você. Esse é um desafio do coronavírus. Está fazendo a gente pensar o que está acontecendo nesse mundo hoje. Amém? Eu me preocupo com os empresários. Ele construiu uma casa muito grande na Índia. Fez muito dinheiro. Ele construiu uma casa de 45 mil metros quadrados. Então, de repente, uma coisa deu errado. Nada muito. Somente uma coisa. Ele só tem somente 53 anos. E aqui a gente escuta que... que ele pulou do décimo sexto andar de um prédio em Dubai. E ele cometeu suicídio. Isso. Eu estava falando de alguém que era tolo, que tinha muito dinheiro. E eu quero dizer isso, já que eu estou quase terminando essa pregação. Primeira coisa que eu quero que você saiba é que... Eu não estou condenando os homens e os empresários, as pessoas que são ricas. Deus não é contra você. Eu não sou contra você. Eu agradeço por cada um de vocês que estão doando pela palavra de Deus na Índia. E espero que Deus te dê mais. Amém? Abraão era um homem rico. Ele era uma das pessoas mais ricos daquela época. Ele tinha 318 pessoas trabalhando para ele. Ele era o homem mais rico daquela época. Amém? Ele não é nada... Deus não é contra as pessoas ricas. Mas ele quer que você escute o que Abraão estava dizendo. Quando... Quando as pessoas falam as pessoas para Abraão, você é muito rico. Ele falou, não olhe para isso. Porque essas coisas não pertencem a mim. Porque eu não pertenço a esse mundo. Eu sou um passageiro. Estou de passagem para um lugar que Deus tem preparado para mim. Amém? Deus é contra as pessoas que ajuntam coisas para eles mesmos para essa vida. E é isso que eu quero que você tenha cuidado quando você escute essa mensagem. Eles não são ricos no relacionamento dele com Deus. Eles só pensam nas riquezas desse mundo. É errado ser tolo e rico. Mas é correto ser sábio e rico. Um homem sábio significa que ele ama a Deus. Que ele reconhece Deus e tudo que Deus tem feito por ele. E que ele vai agradecer todas as bênçãos que vêm para ele. Foi dada e tirada por Deus. E ele falou que o nome dele deve ser glorificado. Que eles vão estar esperando por algo maior nessa vida. As nossas maiores bênçãos não se acabam aqui nessa vida. Mas sim na eternidade. Deus tem preparado um lugar para a gente. Jesus falou. Eu estou preparando um lugar e eu vou te buscar para estar lá comigo. E enquanto isso não acontece, a gente tem um trabalho para fazer. A gente tem que construir o reino de Deus. Eu quero que você se dedique na sua igreja. E faça o melhor para a palavra de Deus. Nunca fique longe das suas ofertas. Nunca deixe de ser generoso. Traga glórias para o nome de Deus. Lembre-se das palavras de Paulo. Que nós não queremos ser os mais infelizes. Mas nós queremos ser que Deus vai falar que eu sou fiel e um bom servidor. Que Deus te abençoe.